Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Alexandre, sou um dos ganhadores de uma das rifas aí do RIS, que ele fez através do grupo de WhatsApp, e tá aqui ó, a guitarra Tajima Zero, totalmente reformada, super bacana, pô, e eu tinha pouca grana, né, até incentivo, você que tem pouca grana e tá precisando uma guitarra legal pra tocar e tal, participa lá, são valores mínimos, e pô, tá aí, não conhecia o RIS, não conhecia o Marcos e a galera que tá organizando lá, e chegou na minha casa tranquilo, é, de bastante confiança, o feedback entre a galera é muito bacana, e eu tô muito feliz, muito satisfeito, viu RIS, valeu, brigadão, não vou tocar como você, né, mas vou mostrar um pouquinho só dessa guitarra pra galera, vamos lá. Corre lá, pega seu número e participa, porque essa aqui já tem dono, meu amigo, valeu, abraço, fica com Deus.